Ao lado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro reapareceu de máscara hoje em coletiva. Ele repetiu anúncios de medidas em combate ao novo coronavírus e negou que tenha incentivado aglomerações. Hoje o presidente apareceu de máscara. Ele e os ministros que participaram da coletiva de imprensa em Brasília. A proteção não usada nos últimos dias e o tira e põe das máscaras chamaram a atenção. O ministro da Saúde justificou que todos ali tiveram contato com os dois ministros que testaram positivo para a Covid-19. Faz parte do planejamento para enfrentamento de epidemia proteger a cadeia de comando dessa epidemia. O uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Bolsonaro já fez dois exames que deram negativo, mas se apresentar sintomas terá de repetir o teste. Ele também rebateu as críticas de que se expôs ao novo vírus ou mesmo que tenha infectado alguém nos últimos dias ao cumprimentar manifestantes no domingo. O presidente repetiu que não convocou o ato contra o Congresso no último fim de semana. E segundo ele, quase um milhão de pessoas estiveram nas manifestações. A partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Eu não fui ao encontro de movimento nenhum. Muito pelo contrário. Me orgulho. O movimento que veio ao meu encontro. Bolsonaro classificou a situação como grave e preocupante, mas repetiu que não se pode ter histeria. Ele falou ainda que não descumpre indicação sanitária, mas que estará sempre junto ao povo. E negou que tem a postura contrária à de outros chefes de Estado. Como chefe do executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horária de pico, ou dentro de ônibus em Belo Horizonte. As medidas para conter o vírus e retardar a chegada de pacientes ao sistema de saúde já estavam sendo anunciadas. Os ministros apresentaram os detalhes por área de atuação. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também participou da entrevista e garantiu que os serviços de segurança pública vão continuar e que haverá esclarecimento aos presos sobre a restrição de visitas. Moro reforçou que o isolamento e a quarentena são amparados por portaria do governo e que prevê punições para quem descumprir a lei. E nós entendemos por bem aclarar esses temas em uma portaria, estabelecendo, inclusive, que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e, além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. A estimativa é que se os brasileiros não interromperem os contatos sociais, os casos de infecções no país vão duplicar a cada três dias.